Como fazer carros mod solo no GTA Online ou fazer carros mod massivamente no GTA V Online? Pessoal, já quero pedir para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo e por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, esse método é muito fácil. Você precisa nascer no bunker ou ir até o bunker e sair do bunker. Eu vou convidar o meu amigo Vitinho porque eu quero fazer massivamente. Se você quiser fazer totalmente solo, não convide amigo nenhum, ok? A grande vantagem de você convidar o seu amigo é porque você vai conseguir fazer um carro atrás do outro sem tempo de espera para comprar os carros. Eu vou lá para a minha oficina de Tani, chegando na oficina de Tani, vou entrar no carro que eu quero passar a tonagem para o carro do cliente, coloco seta para a direita para acessar a oficina, não vou fazer nenhuma modificação e vou sair da oficina. Meu amigo Vitinho, o que ele vai fazer? Se registrar como chefe e vai me mandar um convite para entrar na associação dele. Eu vou aceitar o convite. Se você for fazer sozinho, você se transforma em chefe e aí você vai ligar para algum contato. Pode ser o DAX, o Tani, o Agente 14 e solicitar algum serviço, algum contato que você possa chamar um serviço na sessão. Serviço do bunker, serviço da boate e assim vai. Meu amigo se registrou como chefe, mandou um convite, entrei na associação dele e vou ficar aqui do lado dessa máquina. É meu amigo que chama o serviço que ele quiser. Ele pode ligar para o DAX, para o Tani e chama o serviço. Quando ele chamar o serviço, ele me avisa, eu vou colocar a seta para a direita para entrar nessa máquina, ou no fliperama que está lá em cima, ou no meu guarda-roupa, ou ainda no armário de armas. Qualquer uma dessas opções. Combinado? E aí você vai ficar aqui por aproximadamente 15 segundos, ou conta até 15. Aí você vai sair daqui, ou vai sair do armário de armas, aí você escolhe. Vai até o carro que você quer passar a tonagem e vai colocar a seta para a direita e pronto, o carro está feito. Para comprar o veículo, imediatamente pede para o seu amigo sair da sessão e aí você já vai conseguir comprar o carro. Pede para ele ir no criador, depois ele volta para cá. Já saiu? Já consegue apertar quadrado e comprar. Para fazer o próximo veículo, é só repetir o processo. Chama o teu amigo para a sessão, ele vem para cá. Enquanto ele vem, você pega o carro que você quer passar a tonagem, seta para a direita, leva até a oficina, não precisa fazer nenhuma modificação. Aí você vai até a máquina, ou até o armário de armas, ou até o seu guarda-roupa, ou qualquer máquina de fliperama que você tenha aqui. Fica do lado, ele te convida para a associação dele e chama o serviço. Chamou o serviço, ele te avisa, pode ser do DAX, pode ser do Tony, pode ser do Agente 14. Chamou um serviço qualquer, missão de sessão, ele te avisa, você coloca a seta para a direita. Entra, conta até 15, passou aí os 15 segundos, você sai. Vai no próximo veículo de cliente, que você vai passar a tonagem. Vai colocar a seta para a direita e pronto. Agora, seu amigo sair da sessão de novo, você já vai conseguir comprar esse veículo. E o amigo também pode comprar, basta ele voltar para a sessão, você manda um convite para ele entrar aqui. Ele chegando aqui, ele já consegue comprar os veículos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E bora fazer carros massivamente, para você comprar ou para os seus amigos comprarem também. Um abração, pessoal. E aí